Bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. E venho vocês de caramba comigo até o Motocão. Aquela MT-03 ali é do meu sobrinho, ele vendeu a phaser dele e comprou a MT. Linda. Não dá para arregaçar, mano. Dá show em cima da CB500. E deixa ele lá no Motocão acertar e pegar um eixo da balança da Titãozinha 99. Para o Meccano montar para nós e já vai instalar as buchas. E vamos lá comigo. O Juninho caiu com essa motinha aqui, quebrou o retrovisor. Olá, o meu sobrinho. Sim, sim, sim. Tá um pouquinho frio Tá louco, mano A Phaser 250 Linda essa azul aí Show Ih, o trânsito Lá de manhã aqui já tá assim Deixa eu baixar a viseira, né? Se não É só o pó meu A previsão essa semana é de chuva Onde choveu pra arrebentar Principalmente à noite Dá uma limpadinha Na viseira do capacete Que tá feio, chega na loja e dá uma limpada nele Habilite Fiat Habilite Vivo Só instala a internet, ó Ah, Vivo Fibra Rede TF A tiozinha esqueceu Da rotatória De quem é a preferência, né? Aí tem que dar uma buzinadinha Pra acordar, né? Nossa, tá gelado, mano Tá bom pra quem tá fazendo caminhada, mano Nossa, tem que lavar essa motófora, né? Tá piscando Então tá gravando É nossa Vim de semana também Vou levar essa motinha pra casa Pra tomar um banho Ih, comando, mano Ih, meu Deus do céu Vai parar eu Quer ver? Pensei que ia me parar Pensei que ia me parar Mas nós estamos todos certinho Documentado Uma tartaruguinha que eu documento também em dia Show Aí não, meu Deus Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Nossa, olha aqui Olha esse capacete Axis Lindo, hein? Pius Show BF Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fui Boa tarde Boa tarde Agradeço a vocês Que acessam meu canal E assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente De Aparecida Daqui vou voltar pra loja Já acabei de fazer a entrega Só que pra ter em casa Almocei primeiro, né? Jesus amado Bora, gente Fica aí moscando, não Nossa, tá interditado Ali também Não dá Tá só moscando Mão dupla Aqui é mão dupla Eu vou cortar caminho por baixo Porque tá interditado Se tá interditado Aí tem coisa Então eu corto caminho aqui por baixo É mais fácil eu cortar caminho por aqui Corto caminho por aqui Já era O pessoal tão fazendo Tô cortando caminho por baixo O trânsito Ali em cima Tá em mão dupla O pessoal já tá Sendo esperto Cortando caminho por aqui Não vou conseguir passar lá Se não Só a Dutra E aqui já corto O caminho já saio lá Perda com o ônibus O veículo Já saio fora do muvulco Aqui é o que paro Já ganho caminho, né? Ser esperto Se não dança Opa, opa Desculpa a tosse Jibiraca Vai estar tendo alguma festa aqui, ó Podia ir por aqui por cima Mas não vou não Vou por baixo Aqui, ó Já sai lá perto da buruna Entra aqui a direita Já corta o caminho, né? Até fora da Avenida Padroeira do Brasil Irmãozinho Puxando os dois cavalinhos Buraco, buraco Sai fora do buraco Mais um buraco Ficar atrás do carro Ou entrar dentro do buraco Eles desviam ou entram Tá louco? Tá moscando, não Tá escondido atrás do carro Eles desviam do buraco E vai desviar do buraco Eu vou entrar no buraco É ruim Nossa, essa outra lombada Jesus amado, meu Condomínio E uma lombada invertida Jesus amado É Cidadão não correr mesmo Vai vencer Ó, um O que é aqui? Vistoria Já sai aqui atrás da buruna Ó, tchau Desculpa a tosse Desculpa a tosse Mais duas lombadas Nossa, a parecida tá bonita Já ganhou de guará Olha Ih, que piscina Deixa eu arrumar o baú aqui Que tá aberto O baúzinho tá aberto O baúzinho tá aberto Aê Já era Ô, louco Tudo isso parado aqui Aqui é o ponto de encontro Ó É só, só No ponto de encontro Estão descansando Segundo tempo Fecha a viseira Olha aqui E aqui é teAAAA DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Fica passeando Fica passeando Então, abre caminho pra nós, irmão Deixa quem tá com pressa, ele vai pegar no trampo, né? Andar Costa, vai andar 10 por hora no cantinho aí, ó Mais fácil, né? Agora sim Ih, começou as aulas, ó Ih, Marquinhos Tá feio Criançada sem máscara O Deus dará Ih, meu Deus Tá feio Será que é assim mesmo? Ah, as bonecas aí dentro MT 07 MT 03 09 R3 A rua É, tem que alertar Tá na faixa branca, mas não tá passando Ah, dá licença, mano 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 Ah, dá licença 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 Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deixa eu tomar um sorvetinho aqui Que é hora né Falou Boa tarde Boa tarde Tô saindo aqui da creche Meu Deus Tá fechando o tempo Ó Trovejando Não sei se vai cair essa água Que parece que tá limpando o tempo Que tá ventando muito Aí vai Deixa eu ver lá pra baixo Lá pra Lorena O vento toca a chuva né E nós tava precisando de uma chuvinha Pra vir alegrar nós Refrescar né Olha ó E eu vou voltar rapidinho pra loja E da loja vou passar lá pra ver se tem Alguma entrega Eu tenho que ir lá no restaurante do Gaúcho Lá perto da Liber Ah eu vou pela Pela Dutra E venham vocês de carona comigo até a loja E tá carregado E tá carregado Eu cortei aquele Caminhão de boi Tá escrito Romaria Fazenda Paraíso Com a Aparecida Com a Aparecida do Norte Só que eles estão indo Sentindo Pedrinhas Eu acho que eles vieram pra Basílica Né Lá dentro do caminhão Que tava vindo O pessoal vieram a pé Certo Estão na Basílica E estão levando os cavalos Pra alguma fazenda aqui em Guaratinguetá Pra descansar né Fazenda Paraíso Dessa é longe Dessa é lá do Norte De Minas Algum canto Ó o Fusquinha Azuca e Sara O famoso Azuca Ercinha Ó o Fusquinha ali ó Bonito Rebaixado Roda Gaúcha E agradeço a vocês Que acessam o meu canal E assistem meus vídeos Meu nome é Aguirre Varia Estamos juntos misturados Minha máscara tá torta Estamos juntos misturados Mas nunca complicado Ó que bonito aqui ó Plantas E aí tio Vambora mano Vai chover Eu não quero me molhar Às vezes tem como Eu fazer a ultrapassagem Aqui tem sim Aqui ó Rapidinho ó Nissan Kiss e Kiss Kiss e Kiss Kiss e Kiss E aí irmão Bom trabalho pra você Bom fim de semana É nós Na correria das entregas Deixa eu ver se esqueci A pochete Aberta Não Tá fechada E aí tio Abre só um pouquinho Pra nós Quebra o lugar Retroves Nossa Serra pra trás Ela tá preta Só falta agora A chuva me pegar Que eu vinha Não tava assim não Tio Fica aí Ultimamente O semáforo Tão me sacaneando Olha pra ele Tá verde Daqui a pouco Amarelo e vermelho Puta merda Essa rua aqui ó Subindo aqui Minha esquerda Nossa senhora Vira e mexe Estão Estão fechando o trânsito Só reformando E nunca acerta Creio que deve ter Tubulação ali Passa caminhão pesado Ih Nossa Olha lá pra trás Ó Preto Tá feio Ó Abriu de novo Aquela rua ali Tá louco Só falta me sacanear Quer ver ó Por favor Fica isso Fica verdinho Meu amigo Isso Agora estão todos Abertos Mais um verde Milagre Olha lá Os três Acho que o de lá Não vou conseguir Passar Pega essas Tartarugas Aqui ó Fechar Que tá ventando Muito Vou arrebentar Com poeira Meus olhos Aê gente Fuscão preto Você é feito De aço Mas não faz Meu peito Em pedaço Não Nada Já Nada que aprendeu Matar Não Aê Moça Por favor Rotatória Aê filha Vem aqui A faixinha branquinha Não tem jeito De cair Não tem como Colocar sua vida Em risco E a porta Tá caindo Chuva Aê Graças a Deus Obrigado Meu Senhor Jesus Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Uma ótima chuva Todas Uma ótima tarde A todos Com um ótimo Fim de semana É nós Falou Tchau 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 Tchau